Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com God of War e melhor, acompanhados No vídeo de hoje eu trago esse cara que é fera, meu amigo, parceiro de trabalho E que muito alegra o coraçãozinho do Lil quando eu abro o Youtube e encontro o vídeo dele lá, né mano O Kayão do canal Meia Lua, seja muito bem vindo ao canal, meu lindo, você tá bom? Opa, é uma honra estar aqui, eu quase me emocionei com essas palavras aqui, rapaz, o que é isso aí? Gente, muito bom estar aqui no canal GamerLiuGames, meu brother Lil aí Tô sempre nas lives, acompanhando com a galera, a gente faz uns collabs E é uma honra e um prazer inenarrável estar aqui conversando sobre God of War Que é uma franquia que a gente quer muito jogar aí o novo jogo naquele zero Como é que é? Inen... como é que é essa palavra aí? Inenarrável Rapaz do céu! E eu achava que só aprendi a palavra difícil lá no canal do Bruno, velho Agora eu tô aprendendo com você também, ó, vocês tão muito metido, cara Caramba! Ih, não adianta, eu não vou saber falar essa palavra aí Mas ele quis dizer que é algo que não dá pra explicar, não dá pra narrar isso Exatamente Sério, eu tô muito feliz de ter você aqui comigo, cara E pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos... Ó a palavra nova, hoje nós vamos discorrer, olha só Eu uso essa muito, hein É, eu aprendi lá com o Bruno, ele falou isso, eu fiquei sem entender o que ele tava falando, mano Eu sou muito caipira, não tem jeito, mano Então nós vamos discorrer sobre o bendito braço do Tyr aqui, pessoal Embora a gente ainda não tenha feito um vídeo aqui no canal falando, né, o básico do Tyr Galera, basicamente o cara é o deus da guerra nórdico Que diferente aí dos demais deuses da guerra, né Ele é um cara de paz, muito viajado e querido em diversas partes do mundo, né, Caio? Exatamente, cara Viajar no sentido dele ter feito várias viagens, tá, galera? Não é porque ele puxa alguma coisa assim e fica doidão, não, tá? Mas, cara, o Tyr, ele é um personagem, sim, de acordo com a mitologia nórdica Que é muito respeitado, principalmente pelos Yotuns, que são amigos dele, né E ele já, sim, visitou diversos tipos de lugares e mitologias diferentes E isso casa muito no que a gente vai conversar hoje aqui, né, Lilzeira? Com certeza, isso é verdade Porque, assim, eu gostaria que você falasse pro pessoal Qual que é o evento mais conhecido, mais lembrado e icônico do personagem Pra, na sequência, a gente já emendar nisso aí que eu quero falar E que você já deu a deixa aí Que é o sentido dele ser introduzido em outras mitologias O que é mais conhecido do Tyr, mano? Eu acho que quando se fala em Tyr, todo mundo lembra de Fenrir Até rimou o negócio aqui, pra você ver É, ó Porque o evento mais... Um dos eventos, né, mais populares aí na mitologia nórdica É quando o Tyr perde o seu braço pro Fenrir Porque a gente sabe muito bem ali que o nosso lobão brabo, filho de Loki, né Ele é super forte, selvagem, tem uma força bruta, assim, mega absurda mesmo Todo mundo sabe E ele quebrou todas as correntes possíveis no mundo E os deuses recorreram aos anões pra poder conseguir Uma outra corrente que mais parecia uma fita Pra poder prender o Fenrir lá em Asgard E o nosso querido lobão temendo aí a trapaça de Odin Ele falou Beleza, vocês podem tentar me prender aqui e tal Mas eu quero que um de vocês, por garantia Pra que vocês não trapaceiem, né Coloquem a mão na minha boca E dentre todos que estavam ali no momento Todos ficaram em silêncio, se olhando e tudo mais E o Tyr, sendo honrado como ele é Foi o único que se prontificou a colocar a mão na boca do Fenrir E aí a gente sabe o que aconteceu, né Porque o lobão tenta sair ali da Glaupnir Da Gleipnir, eu acho que é o nome dela, né Da fita que eles utilizam E ele não consegue E o Tyr, sabendo o que viria Ele simplesmente dá aquela olhadinha, né De acordo com a passagem do livro do Neil Gaiman Ele dá uma olhadinha assim pro Fenrir e tal Tipo, mano, manda ver Entendeu? E aí ele acaba perdendo o braço Pois é Inclusive, a galera aqui talvez já esteja, né Já se sentindo em casa com essa passagem Porque em Assassin's Creed Valhalla Quando nós vamos pra Asgard Nós temos uma missão, né Que é inclusive isso, cara Então, tá passando aí na tela O pessoal tá vendo a cena aí Que é quando o Tyr acaba perdendo o braço, né E depois a gente tem aquela boss fight ali Com o próprio Fenrir Mas isso, pessoal É o que acontece na mitologia, tá Agora, em God of War Um lugar onde mitologia não passa de um pano de fundo Pra que seja contada uma história entre pai e filho, né Nós podemos esperar que aconteça a mesma coisa Mas pode ser que não, tá Pode ser que o Tyr aí ele perca, assim, o seu braço Sua mão Sei lá Como eles decidirem Mas como a gente sabe O Ragnarok de God of War Ele tá de ponta cabeça, né Porque a chegada do Kratos E os eventos que ocorreram ali no jogo de 2018 Mudou alguma coisa ali naquela linha do tempo, né, Caio? Sim, sim Com certeza O Mime fala, né A gente até comentou isso em um vídeo no Meia Lua recente aí E a chegada do Kratos ali mudou os eventos Da forma como a gente conhece Então, a gente ainda não tem Fenrir A gente não tem ela E não tem Yormungandr daquele tempo A gente tem Yormungandr de um outro De uma outra dimensão, podemos dizer assim, né Isso De uma outra linha temporal, vamos dizer É, é bem, basicamente isso mesmo A prova de que tá tudo bagunçado Uma delas, né, é essa que você falou É, Yormungandr, ela tá presente ali em uma realidade Em que ela nem deveria existir E a outra prova disso, que tá tudo ao contrário É o Fimbo Winter Já ter começado ali praticamente Se eu não me engano, sem invernos mais cedo, né Se eu não me engano, é mais ou menos isso que o Mime fala, né E aí, tendo isso aí como base A gente pode esperar que nem tudo vá acontecer Como já conhecemos nas sagas Nos edas da mitologia nórdica, pessoal Nessa imagem que vocês estão vendo passar aí na tela Nós vemos o Tyr segurando um braço recheado De super surtido, né, Caio De tatuagens que mais se assemelham aí a glifos egípcios, né A roupa dele naquele braço tá rasgada Tanto no trailer quanto na imagem O que nos dá a entender que alguma coisa já aconteceu ali, né E a primeira coisa que vem na cabeça É a mordida do Fenrir Então a gente entende que tanto naquela imagem Como também nas duas cenas que o Tyr aparece no trailer A cena, vamos assim dizer Da abocanhada ali do Fenrir Já aconteceu, Caio O que eu tenho como minha teoria Não sei, posso tá errado Posso tá viajando Mas assim, saca só Como no universo de God of War O passado, o presente, né E o futuro, eles caminham juntos Em realidades paralelas aí Às vezes até mesmo se tocando, né Eu acredito Que o Tyr Ele já sabe o seu fim Aliás O que até fortalece isso É aquele lance de que o Ragnarok É um looping infinito, né Ele já aconteceu E vai acontecer outra vez Então a gente tendo isso como base Saca só, Caio Saca só, pessoal Tyr já sabe o seu fim Ele já tá ligado Que ele vai perder o braço Em uma bocada bem gostosa lá do Fenrir E pra evitar isso Ele vai até o Egito Ou em uma das suas viagens, né Ele busca ajuda de alguém Pra que consiga interferir Nessa ação Aí é inserido em seu braço Algum tipo de magia de proteção Tipo assim Quando o Fenrir Ou qualquer outra coisa, né Que acontecer Porque a gente já não sabe, né pessoal Como tá tudo de ponta cabeça A gente não sabe se realmente Na história do God of War É o Fenrir Que vai abocanhar o braço do cara Às vezes pode acontecer outra coisa Que a gente não sabe, né Eles podem brincar com isso Da maneira que eles quiser Com a desculpa de que Com a chegada do Kratos lá, né Tudo ficou o contrário Do que a gente conhece Então a gente não sabe Se realmente vai ser o Fenrir Mas enfim Seja o que for, né Que tenha ido lá e tirado, né O braço dele Essa proteção Ela vai ativar E vai danificar Só a roupa do Tyr Que tá rasgada No braço esquerdo Mas não vai danificar O braço do cara Detalhe, pessoal Eu citei Buscar ajuda No Egito, né Mas como ele é Já falamos aqui Ele é viajado Pode ser A magia dele mesmo Que ele tenha Colocado naquele braço Através de ensinamentos Que ele aprendeu No Egito Não sei, Caio Eu tô na minha cabeça Que aquilo ali É alguma coisa Alguma magia Algum feitiço Que o próprio Tyr Aprendeu Em suas viagens Ou que alguém Colocou pra ele Porque ele já sabe O que vai acontecer Com o braço E com aquele feitiço ali Ele não vai perder Aí, como eu falo Justifica a roupa dele Tá rasgada Mas o braço ainda Está lá Sim, sim Eu não sei, cara O que você acha, mano? Eu não sei É, eu pensei Na primeira vez Que eu vi isso dali A questão da roupa rasgada E tudo mais Ele tá preso Há muito tempo E eu imagino Que ele tenha sido pego Logo depois Que ele voltou Das suas viagens Alguma coisa assim E ele já está ali Com aquele braço Tatuado Da forma como a gente Vê no trailer Então isso dali Pode ter sido Alguma coisa do tipo Ah, eles rasgaram Pra poder fazer As tatuagens E eu acredito Que essas tatuagens Tenham algum significado Sim E podem ser Alguma coisa relacionada Na magia E a gente tem também Essa questão Da profecia Do Ragnarok Que a galera conhece Principalmente o Odin Por isso que ele tenta Impedir de todo jeito E sabendo como o Chi É um personagem Assim Que ganha a confiança De outras culturas Com facilidade Trazendo aqui como exemplo Novamente os Yotuns Que confiavam muito no Chi Inclusive é o Chi Que os ajuda A sair de Midgard Quando a coisa começa A deringolar lá O Odin começa a matar Todo mundo e tal Oi? Pode crer Pode crer Isso aí Então assim Não é difícil A gente pensar realmente Que se ele visitou Outras culturas E tudo mais Eles ajudaram ele De alguma forma E colocaram essas tatuagens ali Que a gente vai descobrir O significado No jogo Entendeu? Que pode ser realmente Alguma coisa relacionada A proteção Ele tem os olhos De Bifrost Que foi um presente Dos Yotuns Entendeu? Assim como o Mimir tem Então a gente vê Que ele tem esse aspecto Assim de Gerar confiança Na galera Onde ele visita ali Nas culturas E tudo mais E eles acabam Por dar um presente Por ele ser um cara Tão honroso Entende? Então eu acho Que não é difícil A gente realmente Imaginar uma coisa assim Não, viu? É, cara Eu não sei, mano Claro, pessoal Que a Santa Mônica Ela é cheia De pregar peças Nos trailers E a gente fica achando Que é uma coisa E é totalmente outra E tipo assim Pode ser que aquele rasgo Ali não tenha nada a ver Com o Pato Entendeu? Sim, sim Eles tenham colocado ali Só pra Só pra nos pegar, né? Que a gente sabe Que ele vai perder a mão Que ele vai perder o braço E tal Mas se realmente Aquela cena Se o motivo Da camisa dele A camiseta Tá rasgada ali E o braço inteiro Eu acredito que é isso Viu, cara? De alguma forma Esse maluco Ele já sabe O que vai acontecer E por isso Ele buscou ajuda Tipo Dessa vez Não Saca? Tipo Dessa vez Eu não vou perder Meu braço Mas, galera Isso é só O que eu acho Né? O Caio Pelo que eu entendi Meio que faz sentido Né, Caio? Mas a gente vai ter que Estar com o jogo aí Pra poder ter certeza disso Sabe uma coisa Que eu acho curiosa Nessa imagem dele Na No perfil da Santa Mônica No Insta Principalmente É que Eles colocam o Tyr Segurando o seu braço esquerdo Você já reparou? Sim Isso mesmo Ele coloca Ele tá com a mão direita Segurando o seu braço esquerdo Isso Eu acho que isso aqui É eles fazer Eu acho que eles estão fazendo Uma alusão Né? A justamente Essa perda do braço dele Saca? Sim, sim Não é difícil a gente imaginar Que algum evento Vai acontecer Com relação ao braço dele Que pode não ser o Fenrir Entendeu? Pode ser de uma outra maneira Sim A gente comentou no nosso vídeo lá Exato E de alguma forma Esses hieróglifos ali Essas pinturas Egípcias Que estão no braço dele Vão estar relacionadas De alguma forma também Entende? Sim É muito curioso, cara Santa Mônica tá deixando As perguntas aí Que tá dando uns no na mente Exatamente, cara E agora É a hora Da gente poder debater Porque depois que a gente Descobrir Entre muitas aspas Perde a graça, né? Então, galera Isso é o que eu acho É o que o Caio acha Mas nós dois queremos saber O que você acha A respeito desse assunto Tá? Não se prenda A teoria que eu falei aqui Cara Foca no que você acredita Ser a realidade Comenta aqui, tá? Vai ser muito interessante Tanto eu quanto o Caio A gente vai estar olhando aqui Nos comentários Pra poder estar interagindo com vocês Caio Mais uma vez Muito obrigado, cara Eu já falei pra você E repito aqui É muito bom Ter o Meia Lua Lado a lado Com o Gamer Liu Games Cara Eu fico muito feliz Quando eu apareço Nas suas lives A galera Me abraça Como se, cara Eu fizesse parte Daquilo ali E realmente Eu me sinto assim Então saiba que você Também é muito bem-vindo Aqui Você, o Alanius Infelizmente Dessa vez A gente não conseguiu Alinhar com o Alanius Mas na próxima Ele vai estar aqui Com a gente também E, cara Vocês Tem carta branca Aqui no canal, viu? Obrigado, mano Que é isso, meu amigo Eu que agradeço E sim, mano Você faz parte Da família Meia Lua O pessoal lá gosta muito De você Sempre pergunta de você E aqui no Gamer Liu Games Eu me sinto da mesma forma, cara Eu vejo o quanto a galera lá Tem um carinho enorme por você E principalmente por mim, cara Eles me recebem muito bem Troca ideia e tudo Então é sempre uma honra E pode contar sempre comigo Se puder aparecer aqui Ou a gente poder conversar Sobre qualquer tipo de assunto, cara O que você tiver em mente aí Se quiser compartilhar comigo aqui É só me chamar Que nós estamos no Gamer Liu Games O canal mais delicioso Com a voz mais sedosa do YouTube Obrigado, mano E galera, ó Aproveita quem tá vendo aqui esse vídeo E não conhece o trabalho incrível Que esses caras fazem Lá no Meia Lua Mano, aqui no título do vídeo Tá o link Clica lá Se inscreva Conheça a comunidade dos caras E antes de qualquer coisa Mano, ó Participe Pega essa dica Participe das lives São, cara Disparado Uma das lives mais divertidas Da Twitch Do YouTube Que vocês podem participar É sério Vocês gostam da live do Liu? Porque vocês não conheceram A do Meia Lua ainda Então vai lá Se inscreve É verdade, mano Eu me divirto demais Se inscrevam lá também Que vai ser um prazer A gente vai se trombar lá também No canal do Meia Lua Sempre Então cola pra lá, beleza? Se gostam de God of War Os caras tão arrebentando Com um monte de teoria lá De explodir a cabeça, beleza? Então vamos ficando por aqui Não se esqueçam também De seguir o Liu Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo Interajo com a galera Pego a teoria de vocês também Obrigado quem tem enviado E também lá no Instagram Pra que vocês possam conhecer Os nossos bastidores, né? Ficar pertinho da gente E participar de sorteios Que só acontecem lá Pra quem segue lá, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, Caião! Valeu, meus queridos Abraços